Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo queremos falar com vocês dessa cartilha aqui. É a cartilha de alta sensibilidade energética. Essa cartilha é o produto de uma pesquisa que eu e a Dilson Mota estamos realizando há mais de um ano a respeito desse tema que é bastante relevante. Essa cartilha foi elaborada numa linguagem simples, de modo que atende a todos os públicos e traz informações básicas a respeito da alta sensibilidade energética e de como lidar com essa capacidade de dissolver energias. Por que que nós consideramos esse tema tão importante? Porque as pessoas com alta sensibilidade energética, elas têm uma predisposição maior de sentir desconfortos, como dores de cabeça, enjôos, tonturas, desarranjos gastrointestinais, dores musculares e articulares frequentemente. E elas, além disso, podem desenvolver processos mais severos, como é o caso da fibromialgia, do estresse, da ansiedade, da depressão, do transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de borderline, entre outros. Além disso, os tratamentos convencionais, seja o tratamento médico, psicológico ou mesmo magnético, não costumam ter resultados muito relevantes com essas pessoas. Pensando nisso é que confeccionamos essa cartilha. Se você tem interesse em receber o arquivo dessa cartilha em PDF para ler, para compartilhar, para imprimir, e basta solicitar aqui nesse e-mail, sensibilidadeenergetica.com. Além desse e-mail, você também pode acessar o nosso blog, o blog da Sensibilidade Energética, pelo endereço www.sensibilidade.net. Então, nesse blog você vai encontrar artigos e vídeos sobre o tema, depoimentos de pessoas que têm alta sensibilidade energética, você pode também fazer o teste para saber qual o seu nível de sensibilidade energética, pode registrar as suas experiências com a percepção e absorção de energias ou entrar em contato conosco. Então, não deixe de solicitar a sua cartilha de acessar o blog, pois a informação é o melhor recurso de crescimento. Muitas pessoas não sabem que tem essa característica e passam a sentir coisas que a medicina não sabe explicar. A falta de informação faz com que várias casas espíritas associem esses desconfortos a casos de obsessão ou de mediunidade, o que pode deixar as pessoas ainda mais preocupadas e desmotivadas. Além de que as famílias, na ignorância sobre o assunto, passam a rotulá-las de estranhas e antissociais. Então, com essa cartilha, com esse blog, nós esperamos ajudar as pessoas com alta sensibilidade a serem melhor compreendidas pela família, pelas pessoas em geral e por elas mesmas. Então, um grande abraço e até a próxima! Tchau pessoal e até a próxima! Tchau pessoal e até a próxima! E aí